Último destaque desta sexta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o descontingenciamento total do orçamento das universidades federais. Segundo ele, o congelamento de recursos não chegou a prejudicar nenhuma das ações da pasta. No mês passado, o MEC, o Ministério da Educação, já havia anunciado o desbloqueio de R$ 2 bilhões em recursos da pasta. Na época, os recursos do descontingenciamento foram enviados para o orçamento discricionário. Segundo o ministro, os R$ 2 bilhões tiveram como destino principal as universidades e institutos federais, que receberão 58% do valor. Outra parte da verba também vai para a compra de livros didáticos, exames da educação básica e ainda o pagamento de bolsas de estudo da CAPES. Diga, Vera. Ótima notícia, né? Era o que se esperava, que em havendo folga orçamentar e podendo haver descontingenciamento sem descumprir a meta fiscal, que as pastas prioritárias, como a educação, fossem aquelas escolhidas para ter o dinheiro devolvido. Então, isso mostra que não precisava, no início, o ministro ter falado em balbúrdia, etc., porque o critério não se mostrou mais esse, né? No final, descontingenciou 100%. Tem uma parcela do descontingenciamento desses recursos que se deve a emendas dos parlamentares, Vitor. Como havia ali a necessidade de se cumprir emendas de execução obrigatória, uma parte foi descontingenciada. Ótima notícia, excelente, que bom que isso aconteceu. Aí só fica o aspecto cômico, né? O ministro, como sempre, Abraham Weitraub, ao anunciar o descontingenciamento de recursos, uma notícia ótima, quis dar a mitadinha dele, pôs aquele oclinhos do CQC e tal, o aspecto cômico barra ridículo da boa notícia. Você, Constantino? É, eu ia falar isso, inclusive, lamento a gente não estar com o vídeo, talvez, para mostrar agora para o nosso internauta. O ouvinte pode apenas imaginar do que a Vera está falando, porque a parte cômica não é tão forte assim quanto a parte ridícula. É um caso sugêneres, esse ministério, porque eu muitas vezes concordo com o teor, com o conteúdo daquilo que o ministro está dizendo. Ele, por exemplo, está cobrando da imprensa um recuo em relação a toda a demonização que foi feita à época, chamando o contingenciamento de corte. Ele fala, não, contingenciamento é segurar até segunda ordem, até ver a situação econômica, né? Então, de fato, era um contingenciamento, parabéns. E houve, na verdade, um remanejamento interno dentro da pasta, né? Então, tudo bem, tudo isso está muito legítimo. A questão da balbúrdia, ele também disse que não voltaria atrás, porque ele disse que, de fato, há muita balbúrdia, a gente que fica lá querendo plantar maconha ou consumir metanfetamina no campus da universidade, e tudo isso também é verdade e merece ser criticado. Então, quando você vai vendo o conteúdo do que o ministro está dizendo, eu vou ficando com vontade de concordar com ele e defendê-lo. Aí vem a forma. E esse pessoal acha, esse pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, acha que a forma não importa nada. Eles tiveram o guru certo para isso, né? E, de fato, é alguma coisa constrangedora o que se viu ali, né? É uma coisa ridícula, uma coisa de uma idade mental de cinco anos de idade. Eu fico pensando nos ministros sérios que tem no governo, como Paulo Guedes, Sérgio Moro, Tereza, Cristina, Tarcísio Gomes de Frentes, tendo que acompanhar um colega de ministério, de governo, que faz uma presepada dessas. É um negócio realmente digno de uma turma que fica querendo mitar nas redes sociais para uma garotada, para uma turma muito infantil, e isso não é sério. José S. Esse ministro, ele parece empenhado em demonstrar que o Ministério da Educação, pela primeira vez na história, está sendo comandado por uma piada. Nós estamos tratando de coisas absolutamente normais. Era normal o corte, o contingenciamento, o adiamento da despesa, e é normal a restituição do recurso, na medida em que você obteve o recurso, você está restituindo. Aí o ministro faz essa presepada toda. Eu me lembro sempre daquele, que ele ficou cantando ali... Singing in the rain. Singing in the rain com guarda-chuva e tudo. Agora, esse negócio do CQC com o oclinhos e tal. Quer dizer, o ministro insiste em converter cenas normais num teatro de anormalidades, que realmente é tudo muito constrangedor. É o ministro dizer também que não houve prejuízo nenhum do fato de ter sido contingenciada a verba. Isso é uma maluquice. É evidente que houve prejuízo. Agora, foi um prejuízo inevitável. Uma vez que não havia o dinheiro, você tinha que contingenciar. Agora, você está liberando. Agora, dizer que não houve prejuízo, houve prejuízo. Agora, é um prejuízo que o país precisa enfrentar. Porque você não está jogando dinheiro, o dinheiro não está jorrando do céu, como a chuva que ele quis conter ali com o guarda-chuva naquela cena ridícula, que agora ele reeditou num novo formato. Acho que o ministro faria um bem a si mesmo. Não é nem ao país, não é nem ao governo. Um bem a si mesmo, se ele evitasse o ridículo. Acho que o ministro precisava ter um surto de ridículo. Ele tinha que se convencer de que esse papel que ele está desempenhando não é adequado para o ministro da Educação. Não é adequado para ministro nenhum, para a Educação, então, muito menos. Mas ele acha que é legal isso. Teve uma cúpula conservadora em Foz do Iguaçu, no fim do ano passado, em que ele e o irmão fizeram uma espécie de stand-up comedy, ensinando como o conservador pode ser descolado. Que o conservador não precisa ser chato, que o conservador não precisa ser enfadonho, que você pode chegar na cara do petista e gritar, e você pode dar essas mitadinhas. Então, eles fizeram algum tipo de curso, alguma coisa, como ser descoladão depois de velho. E eles acham que é bacana isso. Então, não é uma coisa que vai parar, essa coisa vai continuar, para constrangimento geral da nação, né? Mas deve ter gente que gosta. Tem os robozinhos ali que ficam aplaudindo, põe aquele emoji com oclinhos. Mas, certamente, não depõe a favor dele. Ainda mais que isso vem junto com uma série de erros que ele comete, né? Erros até estatísticos. Foi mostrar um gráfico outro dia, confundiu a curva de demanda com a curva de oferta. Ele que é economista, comete erros de português direto, a ponto de ter tido uma reportagem, os erros que você não deve cometer no Enem, que o ministro da Educação comete. Então, ele devia tomar mais cuidado com essas coisas que depõem contra o fato de ele estar no lugar onde está, do que com esse curso de como ser o tio do pavê descolado e ser conservador ao mesmo tempo. E a gente tem aqui o vídeo que ele publicou no Twitter, o vídeo desse momento aí em que ele colocou o oclinhos. Vamos lá. Será que é A.B. de Abram, Vera? A.B. é um apelido dele? A.B. exalt, eu não sei. Eu não entendi o final, né? O todo, né? É difícil de entender. É quem sabe vem um tweet aí explicando, um tutorial, como ser descolado e entender a mitada do ministro. A.B. exalt, eu não sei.